Eu quero ver Nego abrir live agora falando que tá pacificado o E-Mena 12. Eu desafio Nego abrir live falando que tá pacificado o E-Mena 12. Só vou avisar, Praça 10 tá fechada, Pico 10 tá fechado, é só isso que eu quero falar. Abre live aí agora falando que tá pacificado o E-Mena 12. Quero ver. Abre live aí agora. Abre live agora. Quero ver, pacificado. Não, eles tão achando que vai ser fácil pra eles o 12 aqui. H2 nem voltou inteiro ainda, velho. Relaxa, rapaziada. Ainda tô num clã que nem técnica ocupada tem. Tô voltando, tô voltando. Não, 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 não. Pega o baú aqui. Assassino, assassino filha da puta. Teve uma hora que me matou esse corno. Verdade é, acabou a paz deles, rapaziada. Tá full vivo, Moraes? Fala aí. O assassino deixou os bols pra eu me pegar? Ô, obrigado, mano. Esse assassino é gente fina pra caralho, velho. Porra. Quero ver as lives aí que tava falando que o E-Mena 12 tava pacificado, né? Vê as lives. Mó paz. Pacificado. Mó paz, velho. O assassino deu uma ult aí e foi pro lado errado. É, eu vi. Eu tava na direção dessa ult. Eu tava na direção dessa ult aí, pô. Pera lá. Já ia ultar pro meu lado de novo, né? Que eu vi. Safado. Ixi, caralho. Estunei. Estunei o assassino. Pô, não foi na maldade não, tá? Tem que querer. Foi qual o título? Ainda não. Ah, traidor, vida. Colocaram o título de traidor já. Ai. Foi mal. Foi mal. Foi mal. É, pra quê, amor? Manda lock no wall. Eles tão vendo a live. Não precisa. Ele não vem sozinho, não. Eu não vou dar atenção pra chatear o cara. O dia que eles não precisarem dar uma PT de 15 pra me matar, eu vou dar alguma atenção pra eles. Eu vim pro Imena 12. Quem desceu contigo? H2, pô. Imena 12 sempre teve em guerra. É onde tá H2. O pessoal tá voltando. Sim, todo mundo vai voltar, pô. Mó paz. Quem foi o imperador? O Star, pô. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Nightcrows, que tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício e agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax. Tem o link do Discord dele. Galera do Miro já conhece.